Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professora Cris Laine, instrutora de Karate Do, no projeto educacional complementar integral na cidade de Mirassol. Vamos para mais uma aula? Olá, tudo bem? Bom pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos estar treinando com uma bolinha. Não sei se dá para vocês enxergarem. Assim que você tem uma bolinha pequena, mas pode ser uma bolinha que caiba na palma da sua mão. Não pode ser uma bolinha muito grande, a intenção não é esvaziar essa bola e segurar. É uma bola que você consiga manter ela dentro da sua mão, que você consiga fechar, o trabalho é diferente, esse trabalhinho aí com bola. Então, a nossa aula vai ser voltada para esse trabalho com bola e que você esteja fazendo o treinamento e conseguindo então mover essa bolinha de uma mão para a outra. Tá? Ela não vai ficar no chão muito bem, ok? Nós não vamos treinar batendo bolinha no chão, tá? Então, vamos lá. Nosso treinamento de hoje, então, vai ser o seguinte. É... Algumas aulas, vocês treinaram com essa bolinha, trocando essa bolinha de mão, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando você trocar essa bolinha de mão, você vai trocar a perna, tá? Então, treinaram o seguinte. Se você está com a bolinha na mão da frente, quando você for trocar essa bolinha de mão, você troca a perna. Trocou a bolinha de novo de mão, tá? Foi trocar, eu não estou aqui. Fui trocar e já troco a perna, ok? Então, o nosso primeiro treinamento é esse. O segundo treinamento. Troquei a bolinha de mão, né? Então, a bolinha está aqui. Troquei a bolinha de mão, eu já tenho que atacar, tá? Então, é rápido. Troquei a bolinha de mão, já faço o ataque. Vamos primeiro fazer o treinamento de trocar a bolinha de mão? Então, vamos começar com a nossa perna, né? Vamos começar com a perna esquerda, vocês com a perna esquerda aí, de novo, sensei. E vamos fazer o movimento, né, de pulo, tá? Ok? Vamos fazer uma simulação, tá? Não vamos ficar parado mais. Então, troquei a bolinha de mão, troca a perna. 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 Agora, que nós já fizemos o movimento de trocar a bolinha de mão e trocar a perna, nós vamos, então, trocar essa bolinha de mão e vamos fazer o ataque. Vamos lá? Devagar, hein? Vai, iti, então, perdão, troca a bolinha aqui, iti, troquei. Agora eu ataco, mão da frente. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer de lado. Então, eu tô com a mão aqui na frente, troquei. Ó, tá vendo a bolinha? Ataca. Tá? Então, vamos lá. Movimentando. Iti. Aí. Tá? No soco, que ai. Aí. 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 Iti. Aí. Lop. Aí. Roku. Aí. Chichi. Aí. Hachi. Aí. Kyu. Aí. Jiu. Aí. Tá mais. Ok? Então, você vai ter essa bolinha em casa e não perde mais ela, tá? A gente vai fazer alguns treinamentos com essa bolinha, tá bom? Esse treinamento de reflexo, né? De ser rápido, tá? E de fazer o ataque logo depois de você ter trocado sua bolinha de mão. Ok? Assim que você... Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam. Comentem. Compartilhem. E até a nossa próxima aula. Esqueiro. Tem. Temos.